Olá, você que se liga aqui na TV Ceará, canal 5 e também nas redes sociais da TVC. Começa agora mais um Análise de Fato e nessa semana a gente conversa com o gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, o doutor Antônio Silva Lima Neto. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fato. Prazer, prazer estar conversando com você e com todos os telespectadores e nas redes sociais também. Doutor, o senhor, além de gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da SMS, é também participante do Comitê Científico do Nordeste, também professor de medicina e o fato dessa semana é que a gente vai ter aí o final do isolamento social rígido, determinado pelo governador Camilo Santana. Eu queria que o senhor falasse, analisasse o que o senhor acha dessa medida aí de um relaxamento desse isolamento social rígido aqui em Fortaleza. Bom, boa noite. Enfim, essa questão relacionada ao isolamento social rígido, ela tem algumas nuances que precisam ser ditas, né? Eu acho que o próprio governador, ele já deixou isso muito claro. A gente não vai, nesse momento, romper o isolamento social, né? O isolamento, eventualmente, o isolamento social rígido, pode ter medidas menos restritivas, né? Sobretudo em relação à circulação de pessoas, eventualmente com retomada muito gradual de algumas atividades laborais. Agora, uma questão que tem que ficar muito clara é que essa retomada, ela é condicionada muito por indicadores epidemiológicos, né? Indicadores da doença aqui dentro da cidade de Fortaleza e também indicadores assistenciais, né? O que é que eu quero dizer com isso? É que, em tese, se a gente seguir as recomendações e a Secretaria do Estado, a Secretaria do Município, junto com alguns outros especialistas, tem trabalhado em conjunto com o governo nessa questão, é que a retomada se dá na medida em que você passa a ter um decréscimo, né? Hoje a gente já tem uma tendência de estabilização importante de casos, nós já temos uma redução em alguns indicadores assistenciais, né? A busca por atendimento em algumas unidades de pronto atendimento, são as chamadas UPAs, né? A gente ainda não tem uma, digamos assim, uma folga, por exemplo, em leitos de internação hospitalar, mas nós estamos num momento mais ou menos de uma tendência de estabilização e que deve se seguir desde que o isolamento siga agora o resto dessa semana com o rigor necessário, começar uma tendência de decréscimo, né? Essa tendência de decréscimo seria, digamos assim, o gatilho para o início de um protocolo que tem sido desenvolvido por um GT, um grupo de trabalho técnico do governo do Estado, por um protocolo em que vai trabalhar com fases. As fases, elas, inclusive, são antecedidas por uma fase zero, que é uma fase aí de transição, onde você tem uma retomada muito lenta de alguns poucos serviços. Por que que essa fase zero é importante? Porque essa fase zero serve também como um momento de observação de como a epidemia vai se comportar na medida em que você, por exemplo, aumenta um pouco o fluxo de transporte público, você aumenta um pouco a circulação de pessoas, para a gente ter um pouco, um período muito de observação. Por essa razão é que também, dentro desse protocolo, tem a necessidade de um monitoramento, de uma testagem importantíssima para a identificação precoce de eventuais micros surtos, para que você possa oportunamente isolá-lo e evitar uma eventual segunda onda epidêmica que seria muito ruim. Ou seja, você fechar-se depois de 70 dias inicialmente de isolamento social, depois de isolamento social rígido, você ter que voltar, como aconteceu em alguns países, retroceder novamente para um período novo de mais rigidez, de lockdown. Doutor, a gente tinha um dia antes desse início do isolamento social rígido, um estudo da UFC que previa que o Ceará poderia superar 5 mil óbitos até o fim de maio, Fortaleza sendo responsável por mais de 3.700 óbitos. Hoje, a gente tem, no dia 27, mais de 20.939 casos em Fortaleza, com 1.783 óbitos. Esse estudo, aliás, os números atuais, em comparação aos da previsão desse estudo da UFC, também mostram esse controle, graças ao isolamento, mesmo que esse isolamento tenha sido aí na faixa dos 50%, de acordo com as pesquisas? Pois é, é muito interessante a sua pergunta, Leonardo. Esse estudo, inclusive, foi feito, é um estudo que foi desenvolvido pelo Departamento de Física aqui da UFC, junto com o City College, que é a Universidade de Nova York, com participação da Vigilância Epidemiológica do município e do estado. O que é que esse estudo mostrou? Aproximadamente, 5 a 7 dias depois do segundo decreto, esse estudo mostrou uma mudança no padrão de propagação dos casos. Ou seja, você estava num padrão exponencial, galopante, sobretudo de casos e óbitos, e o isolamento, pelo menos, mesmo que você tenha ficado entre 50% e 60%, é muito difícil. E a gente reconhece que é muito difícil você alcançar padrões europeus de isolamento em comunidades, às vezes, com inúmeras dificuldades, sobretudo em comunidades mais vulneráveis de Fortaleza, onde você tem problemas de habitação, você tem uma densidade elevada de pessoas por domingo, com padrão europeu de isolamento. De toda maneira, o que esse estudo mostrava é que você tinha uma desaceleração, uma mudança de um pouco, digamos assim, tendendo a um crescimento diário, mais ou menos, o que a gente se considera, sub-exponencial, linear. Ah, seria mais ou menos um crescimento que estava estável, que poderia começar a diminuir. Você cresce todo dia, mas você cresce com menor velocidade. Isso já foi bem estabelecido por esse mesmo grupo, isso está muito bem claro hoje, inclusive com reflexo também já nos óbitos. A média diária de óbitos semanais, quando você calcula cada semana a média diária de óbitos, já vinha na transição da semana 19 para 20, fim de abril, começo de maio, já mostrou, sobretudo a partir do dia 5, 6, 7 de maio, uma tendência de estabilização, que não pode, nesse caso, ser creditada apenas, porque ali os óbitos têm normalmente uma evolução mais longa. De toda maneira, naquele momento, pós isolamento social rígido, uma semana depois, aproximadamente, a gente identificou que tinha tido essa desaceleração. Agora, os patamares, Leonardo, eles não são, digamos assim, confortáveis. Nós ainda estamos com a produção de casos importantes, nós ainda estamos com a pressão assistencial no serviço público e no serviço privado. É bom que se diga isso, porque você teve essa questão espacial, é muito importante na epidemia de Covid-19 em Fortaleza, porque ela começou no epicentro, nos bairros mais nobres, se deslocou pela periferia e depois voltou novamente para as áreas mais nobres, exercendo nova pressão sobre o setor privado. Então, é uma série de questões que estão envolvidas, mas, de toda maneira, respondendo de maneira mais objetiva, em relação ao trabalho que a UFC fez, parece e em tudo indica que houve realmente uma mudança de padrão, da dinâmica de transmissão com uma desaceleração, que tem que se confirmar agora, no final dessa semana. É interessante notar também, porque esse isolamento social rígido, segundo o próprio doutor Cabeto, em entrevista aqui com a gente, falou que os efeitos dele, a gente só poderia notar realmente dias ou semanas depois do isolamento social rígido acabar, né? E agora que a gente vai entrar nessa fase, a partir de segunda-feira. A gente tem os dados aqui do dia 8, foi o primeiro dia do isolamento social rígido aqui em Fortaleza, 1.069 óbitos e hoje, no dia 27, 1.783. Um crescimento aí, 70% do número de óbitos, né? Mas hoje também a gente tem bem mais números de leitos de UTI. Como é que estão esses leitos de UTI aqui na capital? Se isso também foi um gatilho para o governo conseguir estar numa situação mais confortável? Exatamente. Você colocou muito bem. Eu acho que o governo do estado e o governo municipal juntos, eu acho que foram capazes de expandir a rede hospitalar em aproximadamente 2.180 leitos, em pouco mais de dois meses, né? O que é um feito notável, né? Eu acho que poucas unidades... Se eu não me engano, eram 1.200 leitos de UTI no Ceará. Exatamente. Então, houve um acréscimo aí de 2.100 leitos hospitalares, de enfermaria e junto com os de UTI. Então, foi impressionante. A questão é que, mesmo com essa expansão, uma expansão realmente notável, foi necessária, como o secretário Cabeto mencionou. Foi necessário o isolamento social porque ali a velocidade de propagação era mais rápida do que a capacidade de abertura de leitos, de expansão da rede assistencial. Quando essa velocidade é maior, quando a dinâmica de transmissão e propagação da epidemia é maior do que a sua capacidade de expandir sua rede, você tem que fazer medidas de base populacional. O isolamento social rígido é basicamente isso. Você tem que fazer o isolamento como uma arma importantíssima naquele momento, que era o momento de que ou você ia para a exponencialidade, porque já tinha muito tempo do primeiro decreto e já havia sinais de flexibilização em várias áreas da sociedade. Eu digo isso sobretudo em algum momento. Tinham naquele momento, inclusive, altíssima transmissão. Então, você tinha que inibir, principalmente, circulação, fluxo. Tanto o intermunicipal, porque isso também gerou um bloqueio rodoviário, e que foi capaz um pouco de impactar, se não como a gente queria, porque o ideal era a gente chegar a 70%, 75%, pelo menos foi capaz de mudar o padrão e deixar os serviços mais ou menos compatíveis com a melhoria da qualidade do atendimento e o acesso, principalmente, que naquele momento estava se transformando em um grande problema, que era a exaustão do sistema. Hoje, por exemplo, nós temos capacidade de leitos de enfermaria para os pacientes COVID. Nós não tínhamos naquele tempo. Leitos de UTI ainda é uma questão complexa, porque, afinal de contas, a gente tem que levar em consideração algumas características que só estão acontecendo nessa epidemia. Na nação nacional, por exemplo, você ter um protagonismo dos governos estaduais, dos governos municipais, você ter uma dificuldade de negociação internacional, de aquisição de equipamentos de proteção individual, aquisição de leitos de UTI, respiradores, ventiladores mecânicos. Isso é a primeira... Eu, por exemplo, já participei de sete outras epidemias. Nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Porque, querendo ou não, você tem uma mensagem que parte da presidência da República que é diametralmente oposta à mensagem que está sendo ensejeada. É muito complexo. Porque a população recebe uma mensagem dúbia, dupla. Por isso esse esforço dos governos estaduais em geral. Posso citar aqui o Nordeste. Você mencionou que eu participo do Comitê de Especialistas do Nordeste. Por que esse comitê foi criado assim? Não. Ele foi capaz de assessorar com qualidade de evidência científica importante, robusta, as decisões governamentais. Não teve nenhuma outra razão maior do que essa. Os governadores estavam inseguros de tomar decisões, já que ali, com a saída do ministro Mandetta, que vinha fazendo um trabalho interessante ali com um grupo muito bom que tinha ali naquele momento, né? O secretário Anderson, um pessoal com muita experiência. Afinal, o Brasil tinha reconhecidamente uma grande experiência consolidada na resposta à epidemias. Víde o caso do Zika, víde o caso do H1N1, do sarampo, de tantas epidemias que a gente... Inclusive, somos muitos especiadores brasileiros e o governo brasileiro era muito reconhecido no exterior, foi o governo que bancou a questão da relação do Zika com a microcefalia, que organizou toda aquela resposta à pandemia. Ou seja, nesse momento que nós estamos agora, uma série de aspectos são novos, como esse fato que eu mencionei. Então, os estados se articulam e tentam responder de maneira, às vezes, meio diversa, né? E a população fica ali um pouco ainda em dúvida do que, na verdade, deve ser o padrão a ser seguido. De toda maneira, Leonardo, eu acho que a maioria dos estados do Nordeste tem conseguido dar uma resposta bem satisfatória diante das dificuldades. Claro que seria melhor que nós tivéssemos ampliado ainda mais os leitos de UTI, que o isolamento social fosse maior, mas a gente tem também outras circunstâncias que têm que ser observadas. O senhor falou aí da falta de alinhamento, né? Entre os governos federais, municipais e estaduais. Tem também a falta de alinhamento da OMS com o governo federal e com o governo dos estaduais. A OMS suspendeu aí a recomendação do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina. O governo federal ainda quer incentivar o uso da cloroquina. e como é que o senhor está vendo essa situação aí de dentro da Secretaria Municipal de Saúde? Pois é, um descompasso, né, Leonardo? O que aconteceu com a cloroquina é um grande exemplo. Ainda hoje, eu conversei com um colega sobre isso. Veja bem, não há descompasso entre a OMS e governos estaduais. Governos estaduais tentam seguir. Mas o que aconteceu? Você teve uma droga que teve uma publicação inicial de evidências bem pobres, que afinal de contas estava diante de uma doença nova, com pouquíssimos fármacos disponíveis. E essa droga foi capitaneada e se transformou em uma espécie de elemento de uma agenda política. E essa agenda política iniciou-se nos Estados Unidos, a partir da presidência dos Estados Unidos, e chegou ao Brasil de uma maneira de uma maneira em que super apressada, você não tinha evidências suficientes e se transformou em um dos elementos de um tratamento por vários, em vários locais do Brasil como um todo. Assim como outras drogas, como a Ivermectin, que é o que envolve a azitromicina, etc. O que aconteceu depois? A OMS ontem, depois de diversos estudos, estudos publicados nas três maiores revistas médicas do mundo, que foi a Lancet, a New England de Boston e mais a BMJ, que é a BMJ de Londres, que mostraram que a cloroquina no máximo não tem nenhum efeito. No mínimo não tem nenhum efeito. E no máximo ela tem um efeito deletério. Ela acelera quando ele ia acelerar a morte. O que é que isso... Isso é uma evidência potente. Claro que ainda não tem ensaios clínicos. Mas o que é que a OMS fez com essa evidência? Suspendeu os experimentos. Então a OMS suspendeu os experimentos. E isso, isso é uma coisa tão grave que a gente aqui, né, o governo estadual, por exemplo, suspendeu a indicação da cloroquina. O protocolo do governo estadual hoje, ele não tem mais cloroquina. Porque as evidências foram se acumulando e o governo estadual optou por retirar a cloroquina mesmo entre as opções. O que é que acontece? Muitos hospitais da rede pública e privada se insurgiram e continuaram a usar, né, independentemente da evidência científica que estava disponível. O que é um contrasenso. Ou seja, eu não sou especialista, não sou clínico, eu sou epidemiologista. Mas o que eu posso falar para você é sobre as evidências. Eu nunca tinha visto uma droga ser usada sem nenhum tipo de evidência, ao contrário, com evidências contrárias ao seu uso. Então, assim, eu não sei bem, eu acho que o tempo, nesse caso, vai ser o senhor da razão. Eu acho que o tempo vai passar e a gente vai ter que examinar o que ocorreu. Felizmente, parece que não é uma droga tão iatrogênica. Que se ela não causa bem, talvez as arritmias, claro que ela causa, né, em algumas situações, evidentemente que tem efeitos colaterais. Mas, em tese, boa parte desses pacientes com covid grave, eles não teriam sofrido um efeito tão deletério do uso da cloroquina em massa. Que tem sido feito, por exemplo, aqui em Fortaleza. Em diversos hospitais de Fortaleza estão fazendo uso da cloroquina sem que nenhuma evidência suporte isso. Talvez os médicos sejam capazes aqui de conversando conosco, com você, dizer o seguinte, nós estamos usando porque o Ministério tem um protocolo que nos suporta ou suporta o uso desde que o paciente aceite e também por conta da experiência de cada um. Ah, na minha experiência funciona, na outra do colega não funciona. Mas não era para ser assim. Era para que a gente tivesse, pelo menos, a capacidade de seguir protocolos médicos que tivessem, que fossem baseados em evidências mais robustas, o que não é o caso, né? Isso daí realmente é um dos aspectos relevantes da questão. Doutor, só para a gente já ir encerrando, eu queria perguntar para o senhor o perigo aí, a gente está saindo desse isolamento social rígido agora na segunda-feira, está aí num certo platô do contágio e eu queria saber do senhor essa segunda onda e qual o perigo dessa segunda onda chegar, se a gente vai nesse período aumentar o número de testes, se a gente vai ter algum tipo de rastreamento dos infectados e se tem algum estudo em curso sobre o limiar de contágio, que é o que está dando esse farol para países lá da Europa para saber como é que está esse controle do contágio. Pois é, ótima pergunta. Léo, a gente está começando agora, talvez ainda dessa semana, mais tarde na segunda-feira, um inquérito soroepidemiológico aqui na cidade de Fortaleza toda, uma parceria do governo do estado, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Esse inquérito vai nos dizer mais ou menos qual foi a taxa de ataque da doença em Fortaleza com base no teste rápido sorologia, produção de anticorpo. Isso daí fala um pouco da questão da barreira imunológica. Esse talvez seja, Leonardo, o principal ponto do Covid hoje no mundo. É o fato de que, infelizmente, existem estimativas de que mesmo em países e cidades que sofreram com um elevadíssimo número de mortes, como é o caso de Nova York e áreas da Espanha, a taxa de soroconversão, a taxa de ataque da doença não foi tão alta. Não foi superior, por exemplo, a 30%. O que isso quer dizer, essa taxa de ataque? Isso quer dizer que 70% de pessoas que ainda estão suscetíveis, que podem ainda ter a doença. É como se você tivesse uma vacinação, que só 30% foi vacinado. E que 30% de uma população, se você estimar que Fortaleza, por exemplo, 15, 20% da população de Fortaleza, o que já é bastante, nós estamos falando 10%, 250 mil, 20% da população de Fortaleza seriam 500 mil pessoas terem sido afetadas pelo exame, você estaria falando de que, mesmo assim, 80% da população é suscetível. ainda, há uma segunda onda. Então, qual é a principal questão da OMS, que a OMS hoje fala tanto da segunda onda? Qual é a principal razão? É a barreira epidemiológica frágil. A imunidade de rebanho, como se diz, você deixa as pessoas adoecerem para conferir uma imunidade na maior parte da população e evitar transmissão. Essa é a ideia da vacina. Mas com a Covid é inadequado. Por essa razão, é que tanto o rastreamento quanto inquéritos vão ser realizados não só em Fortaleza, mas também nas principais cidades do Ceará. Esses inquéritos, você tem a capacidade de avaliar risco de acordo com a população suscetível nas diversas áreas das cidades em questão. Eu acho que isso é um ponto importante. O outro ponto é rastreamento. Rastreamento é testagem. Houve uma aquisição pelo governo do Estado e pelo governo municipal de um grande número de testes rápidos. Teste rápido tem limitação? Tem. Teste rápido você tem que levar tempo para você ter anticorpo detectável. E o teste de RT-PCR molecular, que é o teste que é a coleta do Suab, ele também só captura o vírus até o quinto dia. Então, essa combinação de aquisição de RT-PCR com testes rápidos vai fazer com que a gente tenha essa capacidade tanto de identificar surto-precoce como de estabelecer pelo menos uma ideia melhor do cenário de monitoramento da circulação viral no Estado nas diferentes regiões. Eu acho que isso também baliza esse protocolo que está sendo agora estabelecido pelo governo do Estado a partir dos gatilhos, a partir dos indicadores do cumprimento dos indicadores epidemiológicos e assistenciais. Esse deve ser um protocolo pelo menos até a gente ter uma vacina confiável? Não, o protocolo de flexibilização das ações do governo é um protocolo faseado, eu acho, de quatro fases que deve se estender até o meado, mara, ao fim de julho. A partir daí, você tem... Eu acredito, Leonardo, que pós-retomada de atividade no Brasil inteiro, algumas questões ainda serão debatidas e regulamentadas especificamente. O exemplo há grandes aglomerações, um congresso com quatro mil pessoas, um jogo de futebol com cinquenta mil, uma feira com dez mil. A gente ainda imagina que isso vai acontecer ainda em 2020, no Ceará, no Brasil, quer dizer, nos lugares onde você tem governos mais responsáveis, porque se ainda existe circulação no Brasil, como é que você vai juntar dez mil pessoas ou vinte mil pessoas? Porque você pode ter um repique de casos, porque a barreira imunológica não é eficiente. Então, algumas questões serão debatidas ainda. Existe esse protocolo, mas ainda existe tanto regulamentação de ações específicas, como também existe a própria etiqueta respiratória entre as pessoas que vai mudar, a questão de como se relacionar interpessoalmente. Algumas questões. Eu vi hoje que, por exemplo, em Londres, os encontros são marcados com dois metros de distância, encontros amorosos no Tinder. Você se encontra para passear no parque, você não se encontra mais para, enfim, cinemas, voos, voos sem a cadeira do meio. Tem uma série de questões desse mundo pandêmico, algumas objetivas e algumas de caráter mais subjetivo que ainda não estamos tendo com a clareza total. Mas, Diego, esse protocolo de testagem mais intenso, ele vai até o final do ano? Eu acho que esse protocolo de testagem vai se seguir agora, pelo menos, até início de agosto, no Ará, com inquéritos sucessivos nas áreas a serem definidas, sobretudo, pela equipe da Secretaria do Estado, que estará em contato com os municípios, que somos Fortaleza e os demais municípios do Ceará, porque você deveria ter, pelo menos, um padrão mais conhecido de circulação que o Estado sofreu. Normalmente, Leonardo, esse tipo de inquérito a gente faz pós-epidemia. Por que você faz pós-epidemia? Porque aí você garante que você não vai pegar pacientes que estão infectados, mas que ainda não têm anticorpo. Eu sei que é difícil, talvez, para o telespectador entender, mas você pode fazer um teste sorológico e ele dá um falso negativo. Ele deu negativo porque você ainda não produziu anticorpo. Por isso que esses inquéritos são normalmente feitos após a epidemia. Por que a gente ainda está fazendo no decorrer da epidemia? Porque, infelizmente, agora, como a gente está caminhando para esse momento eventual de flexibilização de ações, você tem que conhecer melhor o seu, mesmo com alguma inacurácia, mesmo com pouca precisão, mesmo com, enfim, com aspectos ainda nebulosos, mas pelo menos estimar a sua soroprevalência, que é estimar mais ou menos os pacientes que foram infectados, o número de pacientes, o percentual de pacientes que foram infectados nas diversas regiões e cidades do estado do Ceará. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Análise de Fato aqui na TV Ceará. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço esse prazer, prazer conversar com você e telespectadores. Grande abraço. Bom trabalho aí pra você. Olha, você pode conferir essa entrevista no canal do YouTube da TV Ceará e também nos podcasts da TV Ceará no Spotify, Apple e Deezer. Um abraço.